Esse é agora um lote de bezerra Jesse Isso, nesse caso é garrotinha nova É, uma bezerrada já, ficando garrotinha já Tá certo, vamos, estamos juntos? Junto e misturado, vamos lá Trabalho do rei da amiduim, né? Vamos apresentar agora o lote, como a gente falou na abertura De garrota jovem, né? Garrota nova Já bonita aqui também, disponível à venda também, né? A venda, anovilhadazinha no jeito já, ficando tudo anovilhado Tudo aqui é a venda, né? Tudo à venda, aqui quem escolhe é o cliente, não é o patrão não São quantas? Aqui são 30, 30 Jesse Tem umas holandesas puras no meio, mas aqui tem 30 Jesse Mas eu foco aqui essas pequenininhas, bonitinhas, vê aí Olha, rapaz, são umas vaquinhas, né? É, elas se adaptaram bem já Já, né? Elas se adaptaram muito bem já aqui ao clima A região, né? Exatamente A fazer uma experiência com lote, cerca de um ano atrás, não foi? É porque a gente que mexe com animais, sentiu muita procura do gado Jesse Aí adquiri uns, o pessoal bateu em cima atrás de comprar e eu consegui Foi dando certo, né? Foi dando certo, eu arrumei contato de gado bom Aí comecei a puxar um gado Jesse registrado bom No início, no início tinha uma preocupação dele não se habituar a região? Se adaptar aqui, mas é só questão de dias 15 dias já estão tudo adaptados E o que chama a atenção é que é um leite diferenciado, né? É, diferenciado, tem o de gordura muito alto É, faz queijo Essas coisas mesmo, é muito bom Por isso que em Minas Gerais não é à toa que A maioria acompanha de leite vem daquele mundo ali, né? Exatamente Ok, vamos seguindo Apresentando Aí, ó São quantas pequenas disponíveis? Trinta Trinta, gente? São trinta pequenas Tem algumas no meio misturadas Mas aí Tem umas holandesas aqui É, no meio Também é a venda Mas pra vender também Pra vender, mas vem no outro vídeo, né? É, tudo registrado também Ok Ok Olha, vega aí Ele vai estar rodeando com elas aí Vai dar um giro Pra nós pegar as imagens aqui bacanas pra você Olha, coisa linda Acompanha a... 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 A chegada delas aqui, ó Todas umas vaquinhas realmente bonitas É bom de se ver aqui Aqui na faena de Zé de Danda Nessa manhã O canal Rei da Militar Aqui com essa pegada Vega aí, ó Disponível aqui a venda A gente já comentou um pouquinho Sobre os cuidados que tem que ter Então A fazenda fica muito feliz com a sua compra Mas fica mais feliz se você der a sequência Do que tem que fazer certo Exatamente Que é pra você Ficar realmente Ficar satisfeito É, daqui a um ano que comprar Ligar pra você e dizer assim Rapaz, tô feliz Nem ter esse fazer só uma venda, não E esse lote pode ser seu Atenção todo o Brasil Que acompanha o trabalho do Rei da Meduim Pessoal da Bahia Pessoal de São Paulo Rio de Janeiro Atenção você que é homem do campo, né? Que quer criar Que quer modificar seu rebanho Vem pra cá Estamos no lugar certo Diga uma coisa assim É um gado fácil de lidar com ele, né? É um gado fácil de lidar Muito dócil Muito Pra mulher e menino mexer com elas Não Olha aí, gente É um gado fácil Nada, nada Pra tirar as vacas mesmo Pra tirar Pra ordenhar É muito mansinha E é, né? É Mesmo ela Tando de De bezerrinho novo Mas não tem problema É, tudo mansinha Dócil demais Olha aí, ó É um gado muito bom de lutar Você já pensou Realizar seu sonho com uma fazenda Com uma... Uma bezerrada Eu brinco que ela parece mais uma boneca É, né? É, parece uma boneca Todo esse lote aqui tá disponível à venda E daqui a pouquinho a gente vem com contato telefone Pra você poder ligar e adquirir E vamos deixar aqui uma... Já que você trouxe do sul do país Vamos reforçar aqui todo o norte e nordeste, né? Exatamente Então você aí da Paraíba, né? Rio Grande do Norte Alagoas Ceará Maranhão Maranhão Piauí, né? Também Então, pô O cara já trouxe o gadão lá do sul Vamos espalhar esse gado aqui agora do nosso nordeste, né? Exatamente Porque não tem o que comprovar mais, né? Já tem o que comprovar de documento, né? Aí não tem o que falar Não tá no documento delas Ok Nesse caso aqui Na fazenda A gente sabe que nosso... O verão aqui é muito puxado Você tem o privilégio aqui de... Dar sempre o... A palma, né? Exatamente Aqui o forte da gente é a palma Silagem de milho Que a gente faz na época de chuva, né? Certo E... É o forte E os outros é concentrado Amigo Joedos aqui Ele vai dizer a você Mas primeiro fazer um agradecimento A vários estados brasileiros Que tem comprado a você, né? Tem A gente tem vendido bem Pra Bahia, Segipe Aqui em volta Tem vendido bem Bem mesmo Queria agradecer a todo mundo Graças a Deus Tá todo mundo satisfeito E a gente prioriza Sem dar credibilidade E voltar a dizer Vender o que tem Ok Fica fácil Pra o cliente ficar satisfeito É, você vem com uma pegada Diferenciada, né? Realmente A intenção da fazenda É nessa linha, né? Exatamente É, negocia... Eu tô fazendo o que gosto Certo Que amo fazer e mexer com animais É, eu tenho meus comércios lá em São Paulo Às vezes nem precisava estar aqui Mas é porque eu gosto mesmo Gosto Sou apaixonado por animal E fico satisfeito Em vender E o cliente ficar mais satisfeito ainda Meu prazer é esse Ó, que bom, né? Quer dizer, quando você trabalha com... Que gosta daquilo que você faz Com certeza o fruto é positivo Exatamente Eu já há quantas vezes Chega gente aqui pra comprar uma vaca E o cara muda de ideia Aqui mesmo E compra outra vaca Outro estilo Porque eu mesmo aconselho a ele A não comprar Porque não vai dar certo Não adianta ele comprar E eu perceber que ele não... O manejo dele não vai Sabe adequar O que ele quer Que a sua preocupação É que o cliente Compre e fique feliz, né? Exatamente Não adianta só de comprar Aqui os animais Aparentemente O cara pode dizer Foi bom Mas se o indivíduo Não tiver Não saber fazer o manejo Não vai ser bom pra você Não, não vai ser bom É verdade? É bom que daqui a 15 dias Três semanas Ele vai ligar pra mim Joeto, salva que eu não deu leite Uma coisa ou outra Não, e às vezes é uma... Perdeu peso Exatamente E eu também dou assistência O pessoal compra, me liga É... O máximo que eu posso dar assistência Quando eu posso Eu vou até na propriedade Lá ajudar E... Você orienta, né? É, não tem muita leitura Mas a gente tem a prata Eu tenho um ditado Que eu falo pro meu filho Assim, eu não tenho Minha faculdade Fala dificuldade da vida Exatamente E a gente aprende na... Não aprende na mão Aprende na dor Agora me diga uma coisa Uma pergunta que veio na minha mente Agora Vamos dizer assim Que eu comprasse 10 vaquinhas dessa E por alguma razão Minha propriedade Não oferecesse tanto pastagem E eu tentasse economizar Naquilo que não deve Com os animais em produção Estaria cometendo Uma grande falta, né? Exatamente Às vezes É porque você Quer manter outro manejo Aí sim Você tá ciente Que não vai ter A quantidade de leite Que tá dando aqui Mas tá dentro do seu Da sua prioridade Que você Adquiriu usando mais praquilo Mas se você quiser Dá de comer E vai responder Elas vão dar Essa questão Você não pode relaxar Não Exatamente Gente Aproveita uma oportunidade Atenção mais uma vez Toda turma que acompanha São 166 mil inscritos E mais de 25 milhões De acessos Que acompanham o trabalho Do Rei da Amiduim Você quer comprar Um gado diferenciado De leite A fazenda certa É aqui em Zé de Danta A gente agradece A turma Vamos reforçar O contato do telefone É 012 99753 6313 Valeu minha joia Tamo junto, né? E misturado Um abraço pra vocês Vamos ligar Vamos ligar gente O vídeo Do Rei da Amiduim A gente agradece aí Lote diferenciado Tá aí o contato do telefone Pra você ligar Atenção Nordeste Atenção todo o Brasil Até pessoas que Seguem nosso canal Fora do país Se quiser comprar Liga pra gente Que aqui tem negócio Mais um vídeo A gente agradece Tamo junto Se inscreva no nosso canal Dê o joinha Ajuda o trabalho Do Rei da Amiduim A seguir Um abraço pra todos Tchau 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 Tchau